De 0 a 10, que nota eu dou pra eles? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje é uma batalha entre o gel cola mega fixação que contém a loivera versus esse Novex, gelatina super fixadora, super babosão. Ou seja, os dois prometem fixação, os dois contém a loivera babosa e os dois prometem brilho. Então vamos fazer uma batalha pra ver se tem alguma diferença entre eles dois ou talvez vá dar um empate, vamos ver. Então tô muito curiosa, muito ansiosa pra fazer essa batalha. De um lado eu vou aplicar, vou finalizar meu cabelo ali com creme e vou aplicar o gel cola. Do outro lado vou finalizar e vou aplicar a gelatina. Agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Tem resenha deles dois aqui no canal, um vídeo pra cada. Então é este aqui. Vinilade? Acho que acredito que é assim. Mega fixação gel cola. Este aqui, que é a gelatina da Novex. Então já deixa seu like pra que eu traga mais batalhas de finalizações aqui pra vocês. Me segue no Instagram e no TikTok, que lá também tem conteúdo pra vocês. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. Eu vou utilizar este creme da Scala, Dona Scala. Vou utilizar ele. Creme para pentear, creme hidratante, nutrição, brilho, sem pesar os fios, liberado para as técnicas. Eu sei muito bem o resultado que ele me traz. Tem resenha aqui no canal. A resenha e testando este produto pela primeira vez. E testando de todas as formas, se eu não tô enganada. Enfim, vou utilizar ele. Vou fazer a fitagem ali normalmente. E vou vir com a gelatina por cima depois. Vou mostrar o processo agora pra vocês, porque não tem mistério. Eu, quando fiz a resenha, se eu não tô enganada, eu utilizei ela pura no cabelo. A gelatina, eu acho que eu fiz um lado com a misturinha de creme de pentear e gelatina. E o outro, eu usei ela pura, se eu não tô enganada. Algo assim. Então, hoje eu vou fazer diferente. Vou fazer o uso do creme primeiro. Que é assim que eu gosto de utilizar as gelatinas, gel. E é a melhor opção também, né, meus amores? Pra não ficar com aquele aspecto que tem certos produtos que deixam um aspecto de ressecado, né? Então, vou utilizar o cremezinho. E vou acelerar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal